Olá pessoal, você consegue adivinhar quem são os cantores das músicas? Vem com a gente para mais um desafio! Boa sorte! Número 1 Você sabe quem está cantando? É o Banguela Número 2 E esse daqui, você sabe quem é? É o Freddy Fazbear Número 3 E essa aqui É o Chip Chip Chapa Chapa Número 4 Você consegue adivinhar quem está na foto distorcida? É o Garfield Número 5 Qual dos dois você prefere? Número 6 Você sabe quem é? É o All Gas É o All Gas Esses emojis? Número 8 Você sabe quem é? É o Gato É o Gato Uau 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 Número 9 Quem está cantando? Quem está cantando? É a Pony Número 10 Sabe de quem é? Essa música É o Crazy Frog Número 11 Você consegue acertar quem está cantando com essa imagem distorcida? Número 12 Você sabe quem está cantando? É o Cat Skibe de Toiler Número 13 Qual dos dois você prefere? Número 14 Tente acertar a música pela dica Tente acertar a música pela dica Número 15 Número 15 E esse daqui Você sabe quem é? É o Cachorro do Incrível Circo Digital Número 16 Número 16 E aí, consegue adivinhar? É o Cat Evan Polka Número 17 Você sabe o nome dessa? É o Grimace Skibe de Toiler Número 18 Quem está cantando? É a Princesa Peach Número 18 Número 19 Você consegue acertar quem está cantando com essa imagem distorcida? Número 19 Número 20 Qual dos dois você prefere? Número 21 Tente acertar a música pela dica Número 22 Quem está cantando? Número 22 Quem está cantando? Número 22 São os pinguinos Número 23 Quem canta essa música? Número 23 É o gatinho Happy Happy Skibe de Toiler Agora me conta Quantos cantores você conseguiu adivinhar? Escreva nos comentários Se gostou e quer mais desafios assim Escolha um dos vídeos que estão aparecendo na sua tela Nos vemos lá!